E foram pra outra cidade, né? E os policiais mandaram eles pra outro lugar, outro país, sei lá, outra localização. Tinham nada mais, nada menos. 135 passagens pela polícia. Anjinhos, segundo o vingador mais forte, né? Tadinho dos anjinhos. O que estão fazendo com os coitados não é aceitável, né? Só é aceitável o que estão fazendo com os inocentes pegos no 8 de janeiro. Muitos inocentes pegos no 8 de janeiro estão presos sem entender o motivo. Apenas porque entraram em ônibus enganados, né? Foram enganados, falaram pra eles entrarem que eles iriam ser... iriam voltar pra rodoviária pra pegar ônibus pra ir embora, né? E acabaram que estão lá presos, sem saber o motivo, muitos deles. E alguns que estavam lá dentro, né? Dando aguinha pras pessoas estão por aí, soltos. Mas olha aí. Os anjinhos com 134 passagens. Só passagem. Imagina quantas mil pessoas, né? Porque só de passagem eles têm isso aqui. Já devem ter desapropriado mais de mil pessoas juntando o pacotão de todo mundo aí, né?